Meu nome é Osmar de Camargo, sou de Sorocaba, professor de História. Eu só queria fazer só mais um recorte, que é sobre o nosso medo, esse medo invisível que a gente tinha, mas bem invisível, de 18 até 22, até vencer essas eleições, e que a gente ficou muito pragmático só por vencer eleições, deixou de disputar a mente, o coração das pessoas e a ocupação do território. E também, colocando um recorte, nunca mais uma escravidão inacabada, como foi e está sendo até hoje, os dias atuais. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas e aos nossos heróis pela democracia e pela liberdade. Sou Marcelo, sou bancário e estou como dirigente sindical aqui dos bancários de São Paulo. Então, duas perguntas rápidas. A primeira, Zé, Grenhalde, se neste momento de 1964, aquela situação toda, se não existiu, e se existiu em algum momento da nossa história, um exército mais nacionalista, a gente teve prestes, mas pelo Partido Comunista, mais revolucionário, mas nunca teve na nossa história uma ala mais nacionalista que pensasse o país. Em nenhum momento se estabeleceu esse diálogo, inclusive com setores do centro político, se não da esquerda, porque o fantasma do comunismo, mas em nenhum momento houve essa oportunidade de ter uma cunha para romper na nossa história essa situação. E hoje, a gente fala em uma democracia, mas é uma democracia de fato o que a gente vive? A gente luta, é um partido político e estamos muito presos à lógica eleitoral. Mas que democracia é essa? É uma democracia liberal? É uma democracia burguesa? Como é a democracia hoje no nosso país? Porque nós lutamos, nós falamos e relembramos, e não vamos deixar de esquecer, ditadura nunca mais. Mas e essa é a nossa democracia hoje? Qual é o desafio que está colocado para nós? A gente está hoje aqui na faculdade de sociologia e política, nesse debate necessário, de memória, mas a necessidade de a gente debater não só o golpe, relembrá-lo, mas que democracia é essa que a gente vive hoje, que a gente está preso muitas vezes, mesmo sendo um partido político, e esse é o papel do partido político, mas muitas vezes a lógica eleitoral a cada dois anos. Bem, eu folhei a revista, realmente, um trabalho extraordinário. Parabéns à Fundação. Aliás, a Fundação faz coisa muito boa, já faz tempo, e continuou fazendo. Olha, eu agradeço estar aqui e falar, porque tenho que recordar que, no final da ditadura, quando veio a amnistia, não tinha documento nenhum, zero, zero. Foi muito complicado. Desapareceram com tudo que eu tinha e tal. Ele foi meu advogado. Isso era mais fácil para ele, mas foi meu advogado. E, olha, eu fiquei muito agradecido a ele e nunca esqueci. Já repeti muitas vezes isso, você sabe, mas me marcou, me marcou a disponibilidade, a correria, eu estou aí, sei lá. Depois a gente se encontrou muitas outras vezes em outras batalhas, mas era outra coisa. E aqui está o Zé Dirceu, o camarada do Zé Dirceu, Zé. Eu, quando li o teu livro de memórias, ali é muito comovente, é muito difícil, porque, Zé, quanta gente não foram nossos amigos e amigas que morreram? Eram amigos nossos, meu e do Dirceu. A gente brigava, se encontrava diariamente, se encontrava em esquinas, se escondia, ia. E foram caindo um a um, e mortos dessa forma horrível, terrível. Então, eu também estou aqui comovido de estar com o Zé. Mas não porque o Zé é o Zé, porque o Zé era o Zé, em 1965. Era um combatente excepcional, corajoso. E eu posso dizer porque, naquela estrutura, eu era o responsável. Era o chefe do Dirceu. Então, eu posso dizer que, realmente, era um combatente excepcional. Um pouco irresponsável. Iria, necessariamente, para a cadeia. Não tinha saída. Não tinha saída. Porque se expunha de uma coragem de forma excepcional. Olha, aqui não adianta. Não posso fazer a recordação de todos os companheiros. Mas o que iria, Zé disse, já que você está aqui, que, então, essa fala, essa presença, foram honra, honra e honra aos nossos caídos. Homens e mulheres que lutaram para que nós possamos estar aqui hoje. Não podemos aceitar, novamente, um golpe em nome do povo brasileiro, em nome daqueles que morreram para que isso não acontecesse mais. Muito obrigado. Eu vou devolver a palavra para vocês. Na verdade, quando eu cheguei... Eu não estudei na USP. Eu estudei na PUC. Sou filho da PUC. Eu me formei em 83 e sou bacharel em ciência jurídica. E depois, em 85, obtive a inscrição na ordem que me caçaram. Em 2015, não devolveram. Em 2015, me caçaram. Depois, o Conselho Federal confirmou. Mas me devolveram já faz dois anos, por unanimidade. Inclusive, não me reabilitaram, deixaram isso claro. Foi uma grande vitória, graças ao apoio do Luiz e de tantos outros amigos e companheiros. O De Rui, eu falo uma coisa muito importante. Quase todo dia, eu me lembro de algum companheiro. Alguma companheira que foi morta pela ditadura, assassinada pela ditadura, torturada, vi o mente. Inclusive, eu fiz uma viagem à Itália, o De Rui, que é tua terra também. O De Rui foi senador pelo Brasil no Senado italiano. Ah, você é Lombardia. Você tem razão. Desculpe. E eu fui a Firenze para lembrar do Antônio Benetazzo, que era a cidade da paixão da vida dele. E aqui está a nossa abelha, que nós temos um companheiro, que é o Márcio Toledo, que, infelizmente, tragicamente, foi assassinado pelos seus próprios companheiros, numa ação injustificável, mas que era também um amigo, um companheiro, e tantos outros. O Exército Brasileiro já foi muito nacionalista. Tanto é que ele que sustentou, de certa forma, a campanha do Petróleo é nosso. A história do nosso Exército se confunde muito com a história da industrialização do Brasil. Porque, para ter forças armadas, é preciso ter uma indústria de defesa. E os militares, durante muito tempo, começando, como eu disse para o Góes Monteiro, sempre equilibraram essas duas questões. E, durante os anos de 1946 e 1964, as forças armadas eram bastante plurais, nacionalistas, socialistas, comunistas. Eu estava lendo, nesses dias, os 100 primeiros caçados. Tem dois generais, tem vários oficiais. E eu trabalhei, inclusive, por acaso, num escritório, quando eu deixei meu primeiro emprego, fui para o segundo, que era o filho do general Bragança, José Bragança Pinheiro, que tinha uma empresa de estruturas metálicas, que apoiava a nossa luta contra o ditador. Inclusive, me liberou para fazer política depois de um certo tempo que eu trabalhei lá como assessor jurídico. E o Exército Brasileiro foi depurado em 1964. Ele virou esse exército reacionário, conservador, pró-Estados Unidos, elitista. Depois de 1964, as correntes políticas eram bem claras dentro do Exército. Vários comandos, inclusive, do Exército eram progressistas, eram nacionalistas, e a grande maioria eram democratas. O golpe foi... Porque é uma mentira que o golpe de 1964 foi apoiado pelo povo. Tanto é que os militares perderam a eleição em Minas e no Rio, depois de inventar domicílio eleitoral que não existia no Brasil e inegibilidade, e impedir vários candidatos que ganhariam com mais facilidade. O Negrão de Lima, o Israel Pinheiro, foram eleitos. Acabaram com as eleições, acabaram com os partidos políticos, impuseram a censura e começaram a repressão mais generalizada. Não adiantou nada, porque em 68, 69, não só a classe média já tinha se voltado contra os militares, o movimento estudantil crescia muito, como tinha começado a resistência armada e as greves operárias, que foi um sinal para os militares que eles ocuparam as fábricas em greve. Eles ocuparam as fábricas em greve e prenderam todo mundo. Decretaram o ato de senhora número 5. Mas em 74, como eu disse, o povo de novo derrotou eles e nunca mais eles ganharam a eleição. Nunca mais. E o MDB chegou a fazer maioria na Câmara e no Senado no Congresso Constituinte. Então, esse exército que nós temos hoje, ele foi sendo forjado, foi sendo adaptado. A elite militar que combateu o nazifascismo na Itália, quando ela volta, ela já volta alinhada aos Estados Unidos, já cria escolas as coisas de guerra e já cria uma doutrina. Essa doutrina que é ensinada até hoje. Agora, como tudo é contraditório, se vocês lerem o livro do Domingos Filho que foi lançado sobre a questão militar, é muito interessante, eu esqueci o nome agora dele, porque eu estou com o poder camuflado, mas o poder camuflado é outro. Esqueço o nome do ator, que eu li os dois, ele descreve que os militares criaram as principais instituições no Brasil de pesquisa e criaram as principais indústrias brasileiras. Eles têm, porque a defesa nacional isso é importante, não quer dizer que eles são nacionalistas, progressistas, mas hoje eles optaram por comprar equipamento dos Estados Unidos e de Israel agora, Israel e dos Estados Unidos. Então nós não temos autonomia soberana e soberania militar. É uma ilusão, como as nossas elites vivem de ilusões, que é possível ir governando o país com agronegócio, capital financeiro, como se o Brasil fosse a Austrália, uma Nova Zelândia, os militares vivem com a ilusão que os americanos vão me protegendo. O Brasil será cobiçado nos próximos anos, como nenhum outro país, pela riqueza que ele tem. Vai ser cobiçado, e o Brasil precisa de umas forças armadas altamente tecnológicas e qualificadas para defender o país. Mas essas forças armadas têm que corresponder a um projeto de nação, senão eles vão ser o que eles estão sendo hoje. Na verdade, o Brasil, do meu ponto de vista, de maneira inconstitucional, se colocou sob o comando do sul norte-americano. A nossa Constituição proibiu isso. Os americanos acabaram de inaugurar a base na Goiânia, estão inaugurando a base no Paraguai, estão nos cercando, só uma vez quem não quer. Então, mas aí precisa ter um governo que tenha uma força política e tenha uma coesão nacional para ter esse projeto. Esse é o desafio, porque eu tenho dito a solidão da esquerda é evidente. Nós não temos aliados. Nós tivemos aliados contra o bolsonarismo e aliados contra a possibilidade de uma ditadura e contra o obscurantismo, negacionismo. agora, quando entra o projeto econômico, nós não temos aliados. O projeto econômico não anda, porque o capital financeiro controla o país e o agronegócio controla a Câmara e o Senado, de certa maneira. Esse é o dilema nosso. como constituir uma nova maioria no país que possibilite a retomada de um projeto de desenvolvimento nacional. Porque só se pode pensar em um outro tipo de forças armadas junto com política externa. Política externa reflete a situação interna de um país. Como a liderança do Lula no mundo de hoje é muito expressiva, ele pode fazer essa política externa, mas ela não é sustentável se dentro do país não consegue haver transformações. Não vamos ter ilusão disso. Então, o grande problema que nós temos no Brasil é mais a consideração de renda, riqueza, mas as forças armadas são um problema real. Não é fácil enfrentá-la. Talvez não seja nem hora, porque nós não podemos enfrentar quatro, cinco grandes desafios. Não temos força para isso. O governo tem que optar. Eu entendi que o nosso presidente optou por deixar o assunto militar porque ele tem outras prioridades que é fazer o país crescer. porque o país crescendo todos os problemas minoram. Se o país não crescer tudo se agrava. Tem 50 anos mais ou menos que eu venho atrás de um reconhecimento. E eu fico feliz que esse reconhecimento tenha sido feito aqui, hoje, pelo Zé Diceu, que foi a morte do Márcio Leite Toledo. Ele foi morto por um companheiro e a vida inteira foi tido como um cara traidor. Não foi um traidor. Eu agradeço profundamente, Zé. Você não pode imaginar como isso me faz bem. Tem 50 anos que eu defendo que o Márcio foi morto do jeito mais estúpido possível. Boa noite à mesa. Saudação. Sou André Gaeta da Direção Nacional do PDT. João Vicente Goulart sou membro também. Estiveram juntos recentemente lá na Câmara no Senado lá nos 60 anos do discurso da Central do Brasil. Trago um abraço também da Maria Tereza. Eu queria só corroborar com o que o Zé falou e complementando a pergunta que o companheiro fez sobre a questão da participação dos militares. E o Zé citou dois generais caçados no AI-1. Não é isso, Zé? Um dos nomes foi o general Zerbini. Por que o general Zerbini foi caçado? Porque ele foi fiel ao presidente. Que era o comandante em chefe. O presidente da República Lula é o comandante em chefe das Forças Armadas. E o Jango era o presidente em chefe. Então, os militares verdadeiramente nacionalistas sempre foram disciplinados. De amor à pátria, amor à Constituição e obediência rígida à questão da hierarquia. Então, o general Zerbini inclusive ajudou também paralelamente na questão do encontro de Ibiúna. O Zé sabe disso. Exato. Então, assim, a gente volta só um pouquinho só para concluir, companheiro, a questão de 61 da campanha da legalidade. Se não fosse o nacionalismo e o amor à pátria daqueles militares gaúchos que estavam na unidade do Rio Grande e a maior parte era do exército gaúcho aderirem à campanha da legalidade comandada ali pelo Brizola, poderia o golpe ter sido em 61. Então, assim, só esse recorte e trazer o fraterno abraço, alegria de reencontrar o Genraldo e também o Paulo Camoto encontrei na transição, não é, Paulo? Lá em Brasília. E te encontrar, prazer e bem de saúde, quer dizer que as mentalizações e orações positivas valeram. Um abraço. Obrigada. E lembrar da Teresina Zerbini, esposa dele, que foi uma lutadora pela anistia, uma lutadora. O Luiz sabe disso melhor do que eu. Tá bom, vou falar. Bia Labacchi. O reconhecimento que o Zé fez hoje, que te deixa tão feliz, depois de tantos anos, é um reconhecimento necessário. E ele fala por muita gente. e eu queria ser um dos subscritores desse reconhecimento. Companheiros, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, vou ficar em pé, porque senão eu duro. Eu não sei se o Cid falou sem anistia pra me provocar. Olha aí. Sem anistia pro clubista. Vou falar sobre isso. Não, não. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho duas coisas que têm me incomodado ultimamente. É uma coisa de dizer que a anistia de 79, 28 de agosto de 79, foi um arranjo com o governo e, na anistia de 79, houve uma alta anistia dos militares e que, portanto, quem lutou pela anistia de 79 fez um acordo com os militares para também que os militares antecipadamente fossem anistiados. Quem pensa assim não conhece os fatos, não conhece a história. em 1970, o povo brasileiro, olha, quando o povo decide, não tem gente que impeça. O povo veio votando a Arena MDB, a Arena MDB, a Arena MDB, chegou nas eleições de 1974. o MDB deu uma lavada na Arena. Era a bipartidaria, mas uma lavada na Arena. Aqui em São Paulo, em 1974, nós elegemos o Quércia, senador da República, derrotando o Carvalho Pinto, que tinha sido ministro da Fazenda, governador do Estado e fundador da Arena. e o Quércia era um desconhecido ex-prefeito de Campinas, considerado caipira, que fez uma musiquinha. O sol nasceu para todos e também para você. Vote Quércia, vote Quércia do MDB. Esse negócio foi virando e ele pôs três milhões de votos em cima. E assim sucessivamente no Brasil. Terminadas as eleições de 1974, a gente chegou à conclusão que o povo brasileiro estava começando a avançar sobre a ditadura e não tinha força que parasse. Então, o que nós fizemos? Dona Terezinha de Godói Zerbini, Movimento Feminino pela Anistia, começou a falar sobre a anistia. A Madre Cristina, que eu falei na primeira fala, Movimento pela Anistia. Como era um movimento feminino, nós achamos que precisava ser uma coisa mais ampla e fundamos o Comitê Brasileiro pela Anistia, que aí reunia homens, mulheres, entidades, representantes e tal. E viemos andando nessa coisa. Quando a gente lançou aqui em São Paulo o movimento pela CBA no Largo de São Francisco, o Pátio Interno, quando a gente foi sair, tinha umas 400, 500 pessoas, quando a gente foi sair, a tropa de choque estava cercando a Rua Riachuelo, o Largo e nós todos saímos com as mãos pela cabeça, mas gritando anistia ampla, geral e restrita. A anistia que a gente queria era anistia ampla, geral e restrita. E o Gouberini dizia, não, vai ter anistia ampla, geral e restrita, não. Vai ter uma revisão criminal aos presos que não pegaram em armas e aos que pedirem para terem revistas as suas condenações. E a gente falava, anistia ampla, geral e restrita. Fomos fazendo a primeira passeata em direção à Praça da Sé. Fizemos o primeiro comício nas escadarias da Praça da Sé, devia ter uns 1.000, 1.200 pessoas ali. Saímos e ninguém foi preso. E assim nós fomos andando de praça em praça, de rua em rua, de manifestação em manifestação, fundando os comitês pela anistia nos diversos estados. No Rio de Janeiro, a Eni Raimundo já tinha fundado o CBA lá. E a gente fez uma comissão nacional pela anistia ampla, geral e restrita. O movimento foi crescendo. Aí o Gouberi falou assim, está bem, nós vamos dar uma anistia parcial. E a gente fala, se é anistia parcial, não. Anistia ampla, geral e restrita. E fomos seguindo para frente. E fomos juntando gente. Fizemos o primeiro congresso nacional pela anistia aqui na PUC, Zé Gersel, no dia 4 de novembro de 1978. 4 de novembro, porque era a data do assassinato do companheiro Carlos Marighella. juntamos 5 mil pessoas na PUC aqui em São Paulo. Ulisses Guimarães, que era presidente do WDB, pediu para falar. A gente deixou e ele então começou a falar que a anistia era um sentimento nacional e que isso, que ele era a favor da anistia. E continuou falando o pessoal ampla. e ele falava assim, anistia ampla, mas geral. E ele parava, anistia ampla, geral, irrestrita. Aí ele pensou e falou, anistia ampla, geral, irrestrita. E a gente foi andando. O Golbery mandou o texto dessa anistia que foi aprovada. Nomeou, o governo nomeou como relator o senador Teutônio Vilela, que no dia primeiro de abril de 64, em Alagoas, lá em Maceió, saiu de metralhador em punho atrás, caçando comunistas. Senador Teutônio Vilela, nós pegamos uma comissão e fomos falar com ele. Senador Teutônio Vilela, nós somos do CBA, anistia ampla, geral e restrita. Ele falou, não, 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 vai ser essa anistia que está aqui. eu sou homem de confiança do governo e vou caminhar nesse projeto. E a gente falou, não, senador, anistia ampla, geral e restrita. Não, na saída eu perguntei para ele, senador, o senhor é relator desse projeto, o senhor já visitou um presídio? O senhor já visitou um presídio político? Ele falou, não, por que o senhor não visita como senador, relator desse projeto? Ele fala, e vocês organizam? Eu falei, perfeitamente. Cheguei aqui em São Paulo, fui no Barro Branco, conversei com os companheiros, falei, ó, senador vai vir aí, eu vou deixar ele conversar com vocês. Eu e a Celeste Fon, fomos pegar ele no Hotel Jaraguá, onde ele se hospedava. Almoçamos no Gigeto, peguei um carro que eu tinha e fui lá no Tremembé, lá no Romão Gomes, e entrei com ele no presídio, apresentei as pessoas e falei, vou deixar vocês a sós e saí. Quando foi cinco e meia, seis horas da tarde, sai o senador Teutônio Vilela. A Globo tinha instalado um caminhão desses com link, com uma antena giratória dessas aí. e a jornalista da Globo vira para ele, senador, como foi a sua visita aos terroristas? E ele respondeu, não encontrei nenhum terrorista, encontrei jovens idealistas que arriscaram a vida pelo bem do Brasil. A mulher voltou para trás e olhou para ele e falou, mas o senhor não convidaria nenhum deles para se hospedar na sua casa. e ele falou, convidaria a todos eles, convite que eu não estendo a muitos dos ministros do atual governo. A mulher parou, nós entramos de volta no carro e ele ficou em silêncio, a cabeça baixa, e nós descemos a rua, o corredor da invernada, entramos no recreio do abafo, fomos subindo até a água fria. Quando chegou, passando, subindo para pegar Santana, ele falou para nós, vocês não imaginam o que vocês fizeram comigo hoje. Essa visita mudou a minha vida. E, a partir daí, ele visitou todos os presídios políticos do Brasil. E nós, então, fizemos um projeto alternativo ao projeto do governo de anistia ampla, geral e restrita. E fomos bater chapa no governo. O substituto substitutivo nosso foi assinado por um deputado da Arena do Rio Grande do Norte, de Jaume Amarinho. A diferença, eu peguei isso aqui porque eu sabia onde eu vou, todo mundo pergunta isso. Então, hoje eu falei eu vou armado. A diferença era 145 votos. A Arena com 277 deputados, 132 do MDB, a diferença era 145 votos pro Arena. sabe quanto bateu chapa? Perdemos o projeto nosso contra o projeto do governo por cinco votos. Cinco, melhor que as diretas, cinco votos. O senador Teutônio Vilela, relator do projeto da ditadura, chamada para encaminhar o projeto, pegou o microfone e falou quero que o subrelator venha defender este projeto se for capaz. Eu não vou defender e quero sair daqui porque vou votar no projeto alternativo, no projeto do deputado Djalma Marinho. cinco votos. Aí perdemos cinco votos, ganhou o governo, ganhou o projeto que diz que dos crimes conexos. certo? Zé, na sessão, era a sessão mais longa que o Congresso teve naquela época, nove horas de debate, familiares de presos políticos, filhos, gervos, gente exilada, familiares de exilado, lotamos as galerias, as galerias do Congresso, em todas as capitais fizemos atos públicos, amnistia ampla, geral e restrita. Pegamos o senador que era deles, confiança do governo, votou no nosso, a arena votou no nosso, cinco votos de diferença. Está certo? Muito bem. quando foi votar o Erasmo Dias, aquele plenário falava assim, assassino, assassino, levou uns cinco minutos e ninguém conseguia passar para o próximo votante. Então, perdemos por cinco votos, ganhou o projeto da ditadura, que é esse que está em vigor. Nas diretas, já, no dia 28 de abril de 1984, cinco anos depois do projeto de anistia, a diferença foi 22 votos, sendo que o movimento direta já foi um movimento de milhões de pessoas. O Zé foi um dos coordenadores desse movimento a nível nacional, em nome do PT. aqui no Anhangabaú nós fizemos o último ato, um milhão e meio, parou São Paulo, as diretas já foi um fenômeno popular, de massa, era um projeto, uma emenda, Dante de Oliveira, três linhas, passa-se a votar direto à presidência da República. e com todo o povo brasileiro de pé, a Fafá de Belém cantando o hino nacional do jeito que ela canta até hoje, e não sei das coisas, coitadinho do CBAs, perdemos por cinco votos. O povo brasileiro perdeu por 22 votos. Então, companheiros, não teve negociação nenhuma. Que história que é essa? pare de falar bobagem. A luta pela anistia foi uma luta gloriosa do povo brasileiro. O governo aprovou em agosto de 79 e vieram em dezembro não tinha um preso político, todos passaram o Natal em casa, os presídios foram sendo abertos, os exilados voltaram, nós íamos receber os exilados com caravanas no aeroporto, venha Miguel Arraes, venha Leonel Brizola, e tantos outros. O movimento de anistia no Brasil foi tão forte que nós arrancamos da prisão uruguaia uma tupamara chamada Flávia Schilling, que era brasileira, e aquilo aspiramos e fomos buscá-la no aeroporto de Congonhas. Que bom, Flávia, que você voltou e distribuímos um panfleto. Então, que história de acordo de... E a Flávia, a festa da Flávia Schilling gerou o primeiro casamento do Centro aqui em São Paulo. Ele conheceu a Ângela, nossa companheira. Bem, então é isso. João Amazonas de Souza Pedroso, Diágio Nizaú da Câmara. Nossa, foi o... A gente ia para os aeroportos. Era uma... Era uma festa, era uma alegria você receber as pessoas. Bem, é isso, companheiros. Agora, as pessoas falam assim, sem anistia. Para com isso. A anistia é um conceito jurídico, extraordinário. A anistia é uma lei extraordinária que incide na normatividade vigente sem alterá-la, alterando-a. A anistia, para quem não é advogado, é uma autocrítica do governo, do Estado, que reconhece que, em determinado período, prejudicou diversas pessoas, alguns setores, etc. E, ao reconhecer, usa anistia. A anistia não é perdão. anistia é reconhecimento que o Estado fez uma ilegalidade contra você ou contra um setor ou contra uma camada. A anistia é o reconhecimento desta autocrítica e passa e passa uma esponja, reconduz você ao status coante, como se você não tivesse sido punido. Quem foi preso sai da cadeia, quem foi aposentado compulsoriamente retoma os seus postos, quem foi afastado de dar aula, como Fernando Henrique e outros, volta para a cátedra. É assim que se fala da anistia. e a anistia só é concedida a quem foi punido. Não se dá anistia a quem não foi punido. Que punição tiveram os militares até hoje no Brasil? Que processos sofreram? Que condenação sofreram? Os torturadores, que processos sofreram? Que coisas passaram? então não têm anistia para eles. O melhor é dizer sem perdão. Sem perdão. Vocês só vão pedir anistia depois que vocês cumprirem pena pelo que vocês fizeram. Os torturadores andam por aí. Alguns estão morrendo como herói. esse Ustra morreu como marechal? Marechal! O maior torturador do DOICODE virou marechal no governo desse Bolsonaro? Então é o seguinte, eu digo sem trégua e sem perdão. Punição aos generais. Muito obrigado. Obrigada Luiz, obrigada Zé. Eu queria só fazer duas colocações aqui. Três, talvez. A primeira é que nós vamos pedir para o Paulo Camoto fazer uma falinha aqui para a gente encerrar. A segunda coisa é que vocês sabem, nós começamos aqui dizendo a razão da presença desses maravilhosos cravos vermelhos que está na mão de vocês todos. É uma homenagem a Elza, que é a mulher que nós escolhemos para servir como símbolo da nossa resistência, da nossa luta, da luta de quem passou por isso e está aqui hoje nos contando essa história. Então, a gente gostaria de pedir, se possível, que vocês todos se levantassem para que a gente fizesse uma foto coletiva, Elza e todas as outras homens e mulheres que tombaram, que foram tombados, que foram derrubados, nós não esqueceremos, nós estamos aqui para dizer ditadura nunca mais, nós estamos aqui para dizer que o nosso perdão é restritivo a quem merece perdão. Paulo Camoto. Gente, vocês também ouviram no começo eu dizer aqui de como a gente batalhou para chegar nessa publicação, ela, além de estar aí impressa, bonitona na mão de vocês, ela também está integralmente disponível no site da Fundação Perseu Abramo, assim como as demais edições dessa revista que já tem os seus 38 anos, muita história, muita teoria e muito debate. Então, muito obrigada a todos, obrigada à mesa que pôde estar aqui, dos nossos autores e autoras, convidamos os que poderiam ser convidados para estar em São Paulo, mas, infelizmente, não podiam por questões de agenda e até de saúde. A nossa faixa etária aqui é mais elevada e, então, não tem sido fácil mobilizar os nossos autores, mas nós temos homens e mulheres importantíssimos nessa história, nessa luta, nesse período na nossa revista. Temos homens e mulheres conosco. Paulo Camoto. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença. Queria agradecer a todos que participaram desse evento, agradecer que os nossos contadores de histórias, da história do nosso país, esse Guirraudio do Sani, o que você toma para ter uma memória de todos os nomes que você fala? É incrível. Zé, também, muito obrigado pela participação. Eu acho que uma conversa como essa cumpre um grande papel de a gente resgatar um pouco da luta do povo brasileiro. Ela cumpre o papel extraordinário de a gente tentar aprender com a nossa história e com as nossas lutas. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Zé, muito obrigado Fernanda, muito obrigado Lércio, muito obrigado Cataristo. Então, gente, só para lembrar também o seguinte, nós estamos aqui relembrando essa história, esse momento difícil que foi da vida brasileira, mas, lamentavelmente, nós estamos enfrentando um outro momento muito difícil da vida brasileira, essa tragédia no Rio Grande do Sul. Então, nós, o Partido dos Trabalhadores, chamamos a atenção dos nossos filiados, dos nossos simpatizantes, para fazer toda a solidariedade possível, fazer tudo que for possível para ajudar nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. E eu quero lembrar para todos que estão aqui também, vamos continuar, porque a luta lá também vai ser longa e difícil. Então, gente, obrigado.